Bom dia, amores! Tudo bem? Olha, obrigada por vocês terem entendido a situação de ontem, né? Ontem eu tinha postado o vídeo falando que nós teríamos aula uma hora e aí aconteceu que eu tive que ir pra Pedronópolis, eu fiquei com medo de eu não chegar lá no horário da 1, então achei melhor pedir a Tia Núvia pra dar aula pra vocês, tá bom? Mas hoje nós teremos nossa aula normalmente às 13 horas, tá bom? Amores, hoje nós vamos falar aí, viram? Que gracinha, que fácil a situação de ontem, né? Mas o de hoje também é muito fácil. Olha aqui, muita coisa que você vai precisar pensar é o seguinte, Você tem que ter muito cuidado na hora de ler o exercício. Aqui fala o seguinte, a menina tinha uma caixa de brinquedos, ó, um enteio, e ela quer doar somente três cestos desse brinquedo. Então, ela já te deu uma dica. Quantas partes ela vai dividir essa caixa? De seis partes, não é isso? E quanto que é um total de um objeto se eu dividir ele em seis? Não é seis? Então, ó, seis cestos significa que é um enteio desse caso. Aí ela fala o quê? Que ela quer dividir, que ela quer doar, ela quer dar três cestos. Amor, denominadores iguais? Sim, igualamos. Vamos conservar? Seis menos três? Três. Aí você vai ver aí no seu legrinho, ele tem dois caras. Olha aqui. Uma menina tomou dois copos de suco e dois químicos. Isso aqui é o que nós chamamos de número misto, não é isso? Para você igualar, olha aqui. Conserva o denominador, não é isso? Lembra daquele processinho? Cinco vezes dois, dez mais dois, doze. Certinho? Concorda? Só que aí, ó, aqui, nesse caso, nós achamos que a menina tomou. Aí fala que o irmão dela tomou dois quintos. Quer saber o total quanto eles tomaram? Vamos somar, então, ó. Que é igual a quatorze quintos. Eu olhei, não temos dúvida. Olha aqui, se dá o número misto, você vai tornar ele uma fração imprópria. Então, nós já fizemos vários exercícios como esse. Olha aqui para mim. O exercício número um, fácil. Fácil, fácil, sim. A gente olhou aqui, ó. Tudo, o denominador é igual, olha aqui, a letra A, ó. Dois, um sexto, mais um, cinco, seis. Amor, vamos transformar isso aqui. Estou pedindo aqui para nós transformarmos ela em próprias, ó. Resolver essa expressão escrevendo o resultado da forma mais simples possível. Mas, se é o número misto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformá-la em fração imprópria. Vamos, conserva o denominador. Aquele processo que a gente tinha feito, ó. Seis vezes dois, doze. Mais um, treze. Seis vezes um, seis. Mais cinco, onze. Vamos somar? Dá vinte e quatro por seis. Pediu para simplificar. Dá para simplificar, não dá? Números pares, vamos simplificar por dois. Vinte e quatro por dois. Doze. Seis por dois, três. Se você quiser simplificar mais, tem como, não tem? Por três, ó. Doze dividido por três, quatro. Três dividido por três, um. Mas, se você parar por aqui, está de bom tamanho. Essa é o número um. A dois, que no caso não são os dois, são problemas. É igual eu falei lá, sem prestar atenção. Porque falou, igual no primeiro. Três prestações e a gente dividiu lá. Nove. As prestações. Um mês ele pagou quatro nonos, o outro ele pagou três nonos. Os denominadores são iguais. Só você fazer as operações. Por que que a Tietchan fez um exemplo? Porque a Tietchan não faz isso. Porque caso você tenha alguma dúvida, eu achei o material que eu achei na internet, que eu mandei a neto. Achei que ele pode até vir a complicar a vida de alguns. E para outros entenderá melhor. Porque tem gente que entende fração, gente, de maneira diferente. Eles têm muito mais facilidade de vir aqui e fazer o desenho da fração. Então, eu ia anexo, eu mandei sim, tá bom? Amores, olha que notícia. Hoje, vamos lá para o sistema respiratório. Antes de tudo, vamos fazer a correção do sistema adjetivo? Vamos? Então, vamos, galerinha que estuda esse quinto ano maravilhoso. Hoje, darei alguns retornos que eu estou precisando. Ainda tem três materiais ainda para corrigir. Olha, sistema digestório. Número 1, letra A. É um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos. Letra B. É a transformação pela qual os alimentos passam dentro do nosso corpo. Letra C. Na boca. Letra D. É eliminada em forma de fezes. 2, letra A. Boca. B. Esôfago. C. Estômago. D. Quimo. E. Quilo. A3. Eu tenho certeza que vocês fizeram caderninho. Estilo vai conferir depois. Hoje, vamos falar do sistema respiratório. Sim, o ar, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Quando eu era pequena, eu lembro que eu falava assim, né? Se faltar ar, eu morro. Sim, porque vai faltar, aí eu não entendia. Porque falta oxigênio onde, gente? No cérebro de primeiro impacto, aí eu já não vou raciocinar direito, né? Eu já vou começar a criar alucinações. E é isso que está, digamos assim, matando muitas pessoas. Porque o coronavírus toma o pulmão, que é onde você vai ver, que é onde o oxigênio vai para o sangue, juntamente com os nutrientes que você adquiriu no sistema digestório. E o gás carbônico sai para o ar. E o oxigênio vai trabalhar ali no seu sangue. E quando você começa? A faltar. A não ir ao oxigênio para o cérebro. É por isso que vai matando as pessoas. Tem que entubar, porque aí você para de sentir as coisinhas. Aquilo ali, velho. Eu brinco, eu acho que já mata pela fadiga. Então, nós vamos ver aqui, que nós vamos falar sobre o sistema respiratório, que são as fósseis nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões responsáveis aí que compõem o sistema respiratório. Seu livro trouxe, ó, otimamente aqui, falando que, ó, a respiração acontece assim. O ar carregado de oxigênio penetra no corpo pelas marinas, vai para as fósseis nasais, entrou, que ficam dentro do nariz, no nariz o ar é filtrado pelos pequenos pelos, para não deixar passar poeira. Não sei se você vai lembrar com a titia. É no início do coronavírus, eles começaram a falar que não precisavam de máscara, porque tinham tido pelinhos no nariz. Aí, com a evolução da doença, viu que a máscara é necessária sim, porque esses pelinhos são responsáveis para filtrar, digamos assim, barrar somente as impurezas, o vírus entra. Em seguida, o ar passa pela faringe, laringe, traqueia e desce para onde? Para os brônquios e vai para os pulmões. Amores, amores, aí ó, na faringe é onde que acontece a questão da gente engasgar, que é a que controla, que é a entrada de ar ou comida, né? Aí, você vai virar, o seu livrinho vai mostrar para você o que a titia falou, o oxigênio entra, vai para o sangue, vai trabalhar para a nossa beleza, para a nossa inteligência, para a nossa energia e vitalidade para viver, e o gás carbônico sai eliminado pelo ar. Vem a questão da inspiração, é quando você enche o pulmão e quando sai, expiração, inclusive, vocês sabem que isso aí é um movimento relaxante, tá? Expira, expira. Isso, isso, nessa quarentena vai ser importante, você não tem noção da vida. E aí, eu vou te falar, isso aqui que o seu livro trouxe, você vai colocar na sua cabeça, para nunca na sua vida você fumar, mas se tiver mamãe, papai, vovó, vovô, titia, fica enchendo a cabeça deles, por enquanto, depois você orienta, mostra isso aqui. Olha aqui, nós temos um pulmão que nunca fumou e um pulmão que fuma. Então, olha o quanto que é prejudicial o cigarro na vida da pessoa. Jamais na sua vida você fuma, aqui nunca fumou e aqui já fumou. Olha que tanto que está cheio de, digamos, micro-organismos que irão acabar, detonar com o pulmão da pessoa e a pessoa não tem ar. É, pessoa que fuma, a maneira de subir uma ladeira, digamos assim, se eu chego até lá, na mesma proporção que você e um outro que não fuma. Por que que eu falei, não vamos chamar a atenção do vovô, da vovó, da mamãe, da papai, estamos em quarentena, você sabe que o povo anda mais estressado, o cigarro na consciência deles, na cabeça deles, é para relaxar. Isso é deixe o povo relaxar, né? Amor, só isso aqui, a gente vai mandar um anexo, um material. E segunda-feira é a proclamação da independência, feriado que nós iremos comemorar. Tia não mandou trabalho, não, porque foi matéria já dada e trabalhada, mas mandarei um vídeo para vocês sobre a importância, bem assim, meio infantil, mas para não passar em branco, tá? Beijos, até as 13 horas hoje, se Deus quiser, estaremos junto. Hoje não, amanhã.